Salve galera ligada no canal goleiros, eu sou o Guilherme, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês E galera, o vídeo de hoje, eu não posso dizer que é um vídeo diferente porque a gente vai trazer conteúdo pra goleiro Mas a gente vai trazer aqui, eu quero trazer pra vocês uns produtos diferentes Que são esses produtos aqui ó, da Glove Glue Vocês que assistem o nosso canal já viram que nós trouxemos aqui um vídeo falando sobre esse produto aqui Que é aquele que traz ali o grip de volta pra sua luva Aquela sua luva sem grip, o grip vai renascer, vamos dizer assim Mas eu quero trazer pra vocês esse kitzinho aqui que eu acho que esse aqui é um kit ideal pra quem gosta de cuidar bem da sua luva Nós sabemos que a luva é uma coisa cara e tem que ser bem cuidada Então esse kitzinho aqui, que é o Glove Glue Care System, vai te ajudar a cuidar bem da sua luva E lembrando que Glove Glue você só encontra no Brasil, na loja Boa Goleirão A marca Glove Glue você só encontra lá na loja Boa Goleirão Mas antes de falar galera, mais especificamente sobre esses três produtos aqui Eu quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário Se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar esse vídeo aí com seus amigos E continuar ajudando a gente a crescer, a trazer mais conteúdo, trazer mais coisas, mais exclusividade pra vocês Porque essa marca aqui é uma exclusividade de uma loja só Então é difícil trazer essas marcas aqui pro nosso canal Então continuem nos ajudando aí, bacana? Então galera, esse aqui é o kit Glove Care System, tá? Só lembrando que você, lá na loja você compra esse kit aqui com esses três produtos Mas você pode comprar separadamente também Então eu vou falar dos três aqui, desse kit Mas se você quiser comprar um ou dois, você tem como comprar separadamente lá Então, vou mostrar pra vocês esse aqui, ó Esse aqui é o Glove Glue Wash & Prepare Eu não tenho um inglês muito bom não Mas é esse aqui E ele serve pra você lavar a sua luva Esse é um produto específico pra lavar a luva Nós sabemos aí que no mercado tem alguns produtos que são bons pra lavar a luva Como detergente neutro, shampoo de criança Mas todos esses podem ter algum componente que afete o grip da sua luva Esse aqui não, ele é feito especificamente pra lavar a luva E eu já testei, já lavei algumas luvas minhas com isso aqui Achei que trouxe uma facilidade maior pra lavar E também, realmente tem uma qualidade muito boa Então, se você quiser comprar um produto específico pra você lavar a sua luva É esse aqui Wash & Prepare Esse aqui, galera É um produto mais gourmet, vamos dizer assim Mas é pra quem é chato com luva mesmo Esse aqui é pra você utilizar depois que você lavar a luva Você lava a sua luva direitinho com o primeiro produto que eu já mostrei pra vocês Sua luva secou Aí você vai e utiliza esse produto aqui pra que na hora de armazenar a sua luva Pra que a sua luva não fique com fungos, com bactérias, com mau cheiro ali Às vezes você guarda no local Às vezes ela ficou um pouquinho úmida E trouxe uma bactéria, trouxe um fungo Isso aqui vai evitar com que isso aconteça Bacana? O nome dele é Glove Fresh Isso aqui é só você espirrar dentro da sua luva Aqui tá dizendo que são dois ou três espirros Então, vocês estão vendo que é um pouquinho pequeno Mas, como são pequenos espirros Vai durar bastante Tanto esse, quanto o pra lavar também Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo Só lavando a luva com esse produto aqui Deixe nos comentários Que dependendo dos comentários eu vou fazer pra vocês Bacana? Então, esse aqui é o Glove Fresh Pra você guardar bem a sua luva aí Pra que não venha dar fungos e maus cheiros E realmente é um produto pra quem é chato com a sua luva E mais uma vez, esse aqui Vocês já viram no canal É... Tem um vídeo aí, inclusive vou deixar aqui no card Que é o Glove Glue Que é pra trazer de volta a vida o grip da sua luva Você tem aquela sua luva ali, antiga Que você gosta bastante dela Mas ela tá com gripe ruim Ou então você tem uma luva com gripe razoável E você quer melhorar o grip dela É esse produtinho aqui que você vai ter Você vai dar umas espirradas na palma E vai ter um grip sensacional Gripe sensacional Então, esse aqui é o produto que você quer Pra essa especificidade Vamos dizer assim Bacana? Então, galera Esse aqui São os três produtos que eu queria trazer pra vocês Mais uma vez Se você quiser comprar ele separado Você encontra lá na Glove Lá na Boa Goleirão separadamente Se você quiser comprar esse kitzinho aqui Você compra ele também junto Então... E isso aqui dura bastante, galera Não é assim Ah, comprei num mês No outro eu já vou ter que comprar de novo Não, não Isso aqui você vai durar por bastante tempo E assim Eu já testei os três Gostei bastante do resultado Então, realmente Não é uma coisa que eu tô trazendo pra vocês Só pra trazer conteúdo, não São coisas testadas E realmente vale a pena Pra você que é chato Aí com a sua luva Bacana? Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses três produtos aqui Deixa nos comentários Que eu vou ter o maior prazer em responder Vou deixar o link também da loja Boa Goleirão Pra você comprar o seu kit Ou pra você comprar separadamente Lá vai tá na descrição Se você comprar por esse link Você vai tá ajudando a gente a trazer mais conteúdos aí E vai pagar o mesmo preço normal Bacana? Então, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Glove Clure Que assistem os produtos pra quem é chato, chato com luva Bacana? Valeu, galera Fui! E aí E aí Obrigado.